Ouvirão do Ipiranga as margens placidas De um povo herói fulbrado retumbante E o sol da liberdade e raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desse igualdade Conseguimos com o escargo um bando forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso tempo a própria morte Pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rezoi límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavido, colosso E o teu futuro espelho é essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada Brasil E o teu futuro espelho é essa grandeza E o teu futuro espelho é essa grandeza Nossa vida no teu seio, ó pátria amada E o teu futuro espelho é essa grandeza E o teu futuro espelho é essa grandeza Pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe gentil Pátria amada Brasil 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 Brasil